O empresário foi assaltado, agredido e sequestrado em Franca. Uma câmera de segurança flagrou a ação. O Fernando Lima traz os detalhes pra gente. A vítima tem 58 anos e foi rendida enquanto chegava em casa no bairro Recanto Elimar, na zona sul de Franca. Os bandidos agiram com extrema violência. A polícia chegou a ser acionada, mas até o momento os bandidos não foram encontrados. O homem foi surpreendido por pelo menos quatro ladrões e rendido dentro do carro dele. Antes de ser retirado à força, ele foi agredido e sofreu diversos ferimentos. As imagens mostram a violência da quadrilha e mesmo rendido, as agressões não pararam. O homem é arrastado de dentro do veículo e fica contido em um jardim enquanto os ladrões reviraram a casa. Eles levaram televisores, além de outros objetos pessoais. Após a ação, os criminosos decidiram ainda sequestrar a vítima, que é um empresário de 58 anos. Os bandidos usaram o próprio celular do homem para entrarem em contato com a família e exigiram cinco mil reais para devolvê-lo com vida. O pedido não foi atendido e a polícia foi acionada. O empresário foi solto na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e a cidade de Patrocínio Paulista. Ele conseguiu pedir ajuda e de carona foi levado de volta a Franca. A polícia foi acionada, mas até o momento os ladrões não foram presos. A vítima precisou passar por atendimento médico por conta dos ferimentos. A delegacia de investigações gerais já está com as imagens e agora investiga o caso. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia militar, através do 190, ou para a polícia civil, através do 181. A sua denúncia é anônima e você ajuda a polícia a retirar os criminosos das ruas. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube.